É, eu não sei, eu não sei inglês, então eu acho que eu vou inventar umas palavras do nada Por que que o beat parou, carai? It is shooting in my mind, it is time to work You wanna search about me, no body knows about me Eles tentam entrar na minha cabeça, mas não conseguem Eu já tô perdida, porque esses ainda me seguem It is shooting in my mind, it is time to work You wanna search about me, no body knows about me Eles tentam entrar na minha cabeça, mais não conseguem Eu não quero sair daqui I amado, Я não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não father, my mother either, como eu não quero sair daqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.